E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito do game Overwatch Eu tive a oportunidade de conhecer o estúdio da Blizzard Na Califórnia, foi fantástico E o motivo pelo qual eu fui convidado pra ir pra lá pela Blizzard Foi pra testar o Overwatch Que é uma franquia na qual a Blizzard vai investir bastante E eles tão botando muita fé que o jogo vai dar certo E eu sinceramente creio que eles estão com razão Porque o jogo tá bem legal O Overwatch, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa Que na minha opinião foge daquilo que a gente tá acostumado a ver Normalmente a gente tem, nos jogos de tiro, personagens altamente customizáveis Mas que são todos muito semelhantes Então por exemplo, num Call of Duty da vida A gente tem um personagem que é altamente customizável Mas você muda o que? A arma Um tá de Sniper, o outro tá de Shotgun, o outro tá de Assault Rifle E por aí vai Mas os personagens basicamente se movimentam da mesma forma E eu posso fazer um paralelo pro Battlefield E pra diversos outros jogos No caso do Overwatch O personagem que você escolhe Ele não tem customização Porém você pode escolher vários personagens completamente distintos Uns dos outros São o que a gente chama de heróis Os heróis são bem legais É uma ideia muito interessante Porque cada herói tem sua característica Que muda desde sendo a velocidade do personagem A altura do pulo Até a energia, a força que esse personagem tem E os movimentos especiais E os especiais é algo fantástico Porque o game mostra ter um potencial pra complexidade incrível Ao mesmo tempo que é muito fácil um noob que nem eu Nunca tinha jogado o jogo Sentar, jogar, entender e se divertir Dá pra gente ver uma outra atmosfera pro jogo Na qual você tem jogadores que conhecem muito bem cada classe Ou são especialistas em uma certa classe E esses especialistas Né, esses experts no jogo Se juntam e conseguem formar combos Com diferentes classes Agindo de diferentes formas Os ultimates Que são os golpes especiais de cada personagem Meu Assim, a gente tem personagens que Que tentam matar todos os inimigos Que tão no campo de visão deles Ao mesmo tempo tem personagens que vão curar a sua equipe Então, imagina se tá fazendo o objetivo de capturar um ponto Tá naquele fim de partida Você coloca o especial de curar a sua equipe inteira E cara, você pode ganhar a partida por causa da habilidade de uma classe Ou não, o time inteiro, adversário Tá concentrado, capturando o ponto Você vai e usa um especial de fortíssimo ataque E consegue matar a equipe adversária inteira Não que a gente não tenha isso em outros jogos de tiro Mas eu vi uma intensidade absurda Na... No estilo de gameplay do Overwatch No qual você pode pegar gameplays lindos Lindíssimos Usando especiais E também eu vi o... O que eu tava falando antes, né O potencial de você combar Diversas habilidades de diversas classes E fazer uma equipe incrível Uma coisa que eu achei muito legal no jogo É que ele é muito bonito Muito interessante de assistir Eu lembrei dos velhos tempos Nos quais... Nos quais eu assistia os gringos que manjam de Call of Duty jogando muito E eu acho que a mesma coisa pode acontecer com o Overwatch Algo que não é vantajoso pro Overwatch Ele a princípio tá disponível apenas pra PC Se ele tivesse disponível em várias plataformas Ele possivelmente ficaria mais popular Mas ao mesmo tempo a gente tem jogos tipo League of Legends Que estão disponíveis só pra PC E são altamente populares, né? E eu não citei o League of Legends à toa, não Eu vejo bastante similaridade do Overwatch com MOBAs Mesmo com o fato do Overwatch ser em primeira pessoa Eu tô bem empolgado pro Overwatch É um game que... Cara, pro YouTube tem muito potencial Imagina, tipo... Fazer um vídeo pra cada herói explicando como que eles funcionam Como jogar bem com cada herói É... Potencial pra vídeos de gameplays bonitas De montagens, etc Mas não dá pra... Pra prever ao certo o que vai acontecer O que eu tô falando é meio que um sonho Porque eu gosto muito de FPS Seria muito legal eu voltar a jogar com frequência um FPS Aprender a jogar bem e conseguir trazer vídeos pra vocês Mas enfim É bom sonhar, mas é bom ficar com o pé no chão também, né? Eu gostei muito do jogo Ele é bastante divertido Quando ele for lançado Quando ele estiver em beta fechada já Eu vou começar a trazer gameplay pra vocês Espero que vocês gostem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixem de conferir vídeos do Overwatch com outros youtubers O Funky e o Zigueira estavam na mesma viagem Eu sei que o Leon já jogou o jogo Gostou bastante Então Confiram aí Claro Sempre vejam diversas opiniões Não só a minha Mas Pelo que eu vi O jogo tem muito potencial pra agradar Fiquei bastante impressionado Com o quão bem ele tava rodando na build que eu joguei Mesmo sendo uma build que nem Alpha é O jogo tava bem bonito, tá? Bem bonito Mesmo com o estilo gráfico mais cartunizado O framerate tava bem constante Os gráficos estavam bem legais Tinha um leve problema de Vsync aqui e outro ali Mas, meu, nada que incomodasse Ainda mais sabendo que era uma build só Conexão Não tenho o que falar Porque a gente tava jogando em LAN Espero que a Blizzard faça um bom trabalho Com a conexão pra versão final do jogo O que inclui tanto Um lag baixo Como também uma detecção De tiros De impacto O registro de De dano É algo extremamente importante Num jogo online Espero que isso esteja Muito bem implementado na versão final do jogo Porque Conexão e detecção de impacto São coisas que podem quebrar um jogo Que em teoria é muito bom Espero que não aconteça isso com o Overwatch A... Sei lá Jogabilidade Os controles no game Vocês sabem Eu não sou um bom jogador de PC Mas eu tive alguma facilidade de jogar o jogo Então Isso me diz algo Acho que é algo positivo, né? Inclusive Eu fiquei bem feliz De ter algumas dicas do Zigueira Pra melhorar no teclado e mouse Eu acho que é isso, galera Eu tô improvisando aqui no vídeo Eu gosto de improvisar Porque... Vem a nossa mente aquilo que é mais relevante Pelo menos pra nós mesmos, né? Então Se eu esqueci de falar alguma coisa no vídeo Possivelmente é algo que não é tão relevante Ao menos pra minha própria opinião Eu não tenho muita opinião formada Falando em opinião a respeito da trilha sonora Dos efeitos sonoros do jogo Mas não me incomodou ao mesmo tempo Não me disse muita coisa Então talvez isso seja um bom sinal Porque... Num jogo de tiro você não quer se distrair Com os sons Você não quer se distrair com música Então... Eu não me distraí com isso em momento algum No Overwatch Talvez isso seja positivo Tô tentando lembrar Teve algo que me incomodou Que até conversei com o Zigueira e com o Funk Que o tempo de warm up De aquecimento De carregamento É muito longo no jogo Tava dois minutos Você no lobby Controlando o personagem Esperando a partida começar Mas acho que isso aí é setup Do... Da build que a gente jogou Acho que pra versão final do jogo Os caras vão colocar algo mais rápido Mas enfim Eu tô aqui só reclamando à toa Enfim galera Eu acho que é isso, tá? Quaisquer dúvidas a respeito do jogo Avisem aí nos comentários Eu... Utilizei bastante uma classe Eu... Não me recordo o nome Mas era uma garota Que tinha... Vida média Não era nem muita vida Nem pouca vida A habilidade normal dela Era dela pular e usar combustível Pra voar um pouco É... Uma das habilidades especiais dela Era pular bem alto O ultimate dela Era soltar uma rajada de tiros O que tem tudo a ver com a arma principal dela Que é atirar tipo Com uma granadeira Mas não era nada muito apelão Na minha opinião E um outro especial dela Era ao invés de dar o tiro de granadeira Dar um tiro que... É parecido Mas que causa impacto E joga os inimigos pra longe Foi a minha classe preferida Eu gostei muito de usar essa personagem É... No fim das partidas Você vê uma cena muito legal Que é... O play of the match A jogada... Da partida A melhor jogada E eu peguei algumas vezes O play of the match Usando o especial da personagem, né? Tipo... Chegando pela lateral do time adversário Tinha três, quatro personagens Usava o especial Matava três ou quatro E era muito louco, cara Dá uma sensação mó legal Você fica mó feliz De ver a tua... Tua jogada sendo escolhida Como a melhor da partida E... Se destruindo o time adversário É muito louco Enfim, galera Acho que é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela atenção de todos Não se esqueçam que na data Em que este vídeo vai para o ar Eu estarei em Boston Confirindo Apex East Então... Paciência comigo aí Caso... Não tenha tantos gameplays Quanto vocês gostariam É frustrante para mim também Acreditem Mas ao mesmo tempo Vai ter vídeos cobrindo o evento Tanto no meu canal Quanto no Controle 2 E no meu segundo canal No Pequeno Sapeca Que eu produzo com a Sapeca, né? Ela que edita os vídeos Lá vai ter vlogs mostrando a cidade de Boston E o que mais a gente fizer Durante a viagem Na parte de diversão fora de games, né? Porque diversão de games Fica nesse canal aqui Enfim pessoal Obrigado Tudo de bom a todos Nossa Sempre muito grato Pelo apoio de vocês Aprecio demais O carinho que eu recebo De cada um de vocês Espero que vocês estejam Aí tendo um dia magnífico Pessoal é isso aí Vou ficando por aqui Tá? É isso né? Beleza É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau